Olá, hoje vamos mostrar-vos como é que funciona a nossa máquina de café de 12V. A ideia desta máquina é poder tirar um café em qualquer lado, para quem não tem sistemas 220V daqueles complexos. Uma máquina de café normal gasta 2000W, é preciso conversores muito grandes, muito caros, e com esta, com cerca de 200€, conseguimos resolver o problema. Ela usa cápsulas da Nespresso, portanto há venda na Europa toda, em qualquer lado, e é rápida, a ideia é mesmo essa, mostrarmos quanto tempo é que ela demora a fazer um café, por isso vamos começar aqui o teste. Portanto, ela traz o seu próprio cabo com uma ficha de 12V, portanto é só ligarmos. Ela acaba por ensinar logo o que é que é preciso fazer, portanto ela está ali com o símbolo de água, quer dizer que é só pormos água, portanto desenroscamos. Ela tem este LED branco a pescar, é só adicionarmos água aqui até o LED ficar verde, portanto, com a quantidade certa. Basta adicionarmos água até o LED ficar verde. Ela depois dá-lhe o sinal de OK e pede o passo seguinte. Portanto, o passo seguinte é introduzir a cápsula, portanto, basta só introduzirmos a cápsula cá em cima, basta só metermos a tampa, ela agora fura a cápsula, ela pede para ligar, portanto é só ligarmos, e agora neste momento ela está a criar a pressão, para tirar o café e a aquecer. Portanto, o compressor vai parar, daqui a nada, e a porcentagem vai subir. Ok, está pronto. Demorou cerca de 3 minutos e 40 no primeiro café. Para tirar o café é só inverter a máquina, carregar aqui no botão, um cafézinho a 55 graus, para quem gosta de cafézinhos bem quentes. Com um cheirinho delicioso, para quem gosta, nós não bemos café, mas temos sempre a máquina connosco, há sempre malta que gosta de beber café. Nós vamos tirar mais um de seguida, só para perceber se com a máquina quente poderia ser mais rápido. Vamos repetir, normalmente o cenário é sempre tirar dois cafés seguidos, um casal ou assim. Cápsula. Apertar. Apertar. Ok. 2 minutos e 40, o segundo café foi muito mais rápido, a máquina já está quente, portanto é bastante mais rápida. vamos tirá-lo e medir a temperatura logo. 61.3 graus. Para arrumar, tiramos aqui a tampa, tratamos a cápsula para o lixo e agora podemos passar isto por água e pronto, está pronto a arrumar. Ficam com uma solução boa para poder beber um café em qualquer lado, claro que a lua tinha que passar, não é? E então, ficam com uma solução para beber um café em qualquer lado nas vossas aventuras. Não se esqueçam de ir ver o nosso canal, o resto dos vídeos, temos coisas muito giras, uma viagem aos Balcãs, tem lá um teaser, tem lá muita coisa gira para ver. Subscrevam e fiquem por aí. Subscrevam